Oi pessoal, eu sou a Lê, do blog Lerando Lido, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras de fevereiro. Sim, eu sei, eu sei, a gente tá em abril, mas não, não deu pra gravar o vídeo de leitura de fevereiro, em março. Mas tudo bem, ficou pra abril, estrategicamente em abril que tem o VEDA. Mas vamos às leituras. Eu comecei o mês lendo Eu, Você e a Garota que vai morrer, do Jess Andrews, saiu pela fábrica 231. Não, eu não gostei desse livro. Esse livro vai abordar, vai falar sobre amizade, a amiga do Greg tem câncer. O autor aborda, quis abordar uma, quis abordar doença de um jeito mais divertido, de um jeito menos, com menos sofrimento. Mas eu não sei, eu não gostei muito da abordagem, não gostei muito do tom do livro. Tem resenha lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu dei duas estrelas de cinco. Eu fiquei tão chateada depois da leitura do Eu, Você e a Garota que vai morrer, que eu não tava muito afim, assim, de pegar outra coisa. Daí eu tentei, eu tentei ler uns poemas. Eu peguei o Ainda é Céu, da Gabriela Silva. A Gabriela Silva é aqui de Porto Alegre, eu conheci ela na faculdade, ela foi lá dar uma palestra e eu acabei ganhando o livrinho, tem até autógrafo. São poemas, o livro é muito bonitinho, aquele tipo de livro que a gente pode ler a vida toda, né, já que são poemas. Eu dei três estrelas de cinco. Por que três? Porque eu não sou muito ligada à poesia. Mas um dia a gente evolui nesse setor. Eu disse depois que eu li o Maze Runner e A Cura Mortal, que eu não queria ler o quarto livro. Não, eu ainda não quero ler o quarto livro. Mas eu peguei o Maze Runner Arquivos, Informações Secretas. É igual o arquivo mesmo e documentos. Eu não achei esse livro. Nossa, que esclarecedor. Entendi várias coisas depois que li isso aqui. Mas ele tem sim algumas coisinhas que a gente consegue ligar na história e consegue, vamos dizer, entender um pouquinho mais. Bem, três de cinco. Então eu li no Cobo Um Toque de Morte, da Luísa Salazar. Eu fiquei muito, muito surpresa em como eu gostei desse livro. Eu até queria ler a continuação, mas eu não achei na internet. Eu pedi para a editora Draco, mas a editora Draco me negou. Não, não, não. Me negaram, me negaram o livro. Mas tudo bem, tudo bem. Uma hora eu leio. Eu gostei bastante do tom de fantasia e de mistério. E minha investigação. Uma coisa que me agradou bastante é que é uma duologia. Uma coisa que me agradou bastante nesse primeiro livro foi que não tem aquele romance chato, sabe? Aquele coisa xarope que o mundo todo está caindo e a autora e a protagonista estão preocupadas com o amor da vida dela. Isso não tem. Então isso, ó, muito legal. Eu dei 5 estrelas de 5 para esse livro. Depois, eu não fui tão feliz. Eu li Sal, da Letícia Wiersowski. Esse livro acabou com o meu mês. Por que acabou com o meu mês? Porque eu peguei esse livro e não consegui progredir na leitura. Eu achei o livro e a história chato. Não gostei. Não deu andamento. Eu ficava assim, ah, eu leio depois, eu leio depois, não sei o quê. Então acabou atrasando as minhas leituras de fevereiro. Por causa desse livro que eu não gostei. O livro vai girar em torno de uma família que mora num farol. O pai morre. Cada filho toma um rumo diferente. Vai contar o que aconteceu com cada um. O que está acontecendo com essa mãe que está no farol. Não gostei. Duas estrelas de 5. E sabe o que vai acontecer com esse livro? Bye bye pra ele, né? Vai dar lugar aqui nesse frente pra outro. Finalmente eu terminei o Hobbit. Gente, o que que acontece? Esse livro é fantástico. A história é maravilhosa. O livro é muito bem construído. Tem resenha. Apesar de tudo, tudo, tudo tem resenha lá no blog. Eu deixo os links aqui embaixo de tudo. Mas aconteceu uma coisa. Claro que eu amei. Claro que eu gostei muito. Mas cachorros. Cachorros. Mas eu achei que eu ia gostar muito mais do que eu gostei. E eu descobri por quê? Aquela velha história da gente ir a conhecer o filme e ler o livro. Comigo não dá certo. Na verdade, com os únicos livros que dão certo, ver filme, ler e fazer coisas, foi o Harry Potter. O resto não dá certo. Não dá muito certo pra mim. E aconteceu isso com isso aqui. Claro, eu adorei. Eu amei. A história é fantástica. O mundo é muito bem construído. Tudo é maravilhoso. Mas eu acho que quando eu tô lendo a primeira vez, sem conhecer a história, fica muito mais uou, sabe? Muito mais um uou. Então foi isso. Mas é um livro fora de série. Cinco estrelas. De cinco. Eu consegui terminar também o Como Ler Livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Esse livro é um livro muito informativo. Traz muita coisa legal. Apesar dele ser mais focado, assim, em livros teóricos, pra pessoas que querem estudar, pra quando a gente quer aprender alguma coisa com aquele livro. Livros que ensinam. Mais livros, assim. Livros que possam mais conhecimento, vamos dizer assim. Ele até tem um setor pra romance, pra esse tipo de narrativa que a gente lê mais no dia a dia. Mas eu achei muito bom. Eu fiz uns esqueminhas lá, resumi os tópicos principais lá no blog. Vou deixar o link aqui embaixo. E pra encerrar o mês de fevereiro, é claro, as minhas HQs maravilhosas. Então, Fábulas, o segundo volume. A história me surpreendeu, porque o nível da história, eu tô achando muito bom. Eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito de como a história tem ligação com as fábulas que a gente já conhece. Com as histórias que a gente já conhece. No caso desse aqui foi a Revolução dos Bichos. E assim, ó. Gente, é sensacional. É muito, muito bom mesmo. Apesar de ser muito, muito bom. Exatamente, muito, muito bom. Quatro estrelas de cinco. Pra encerrar, o segundo volume, né, do Inescrito. Gente, eu tô super chateada, porque eu não tenho os outros. Eu não tenho o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, o oitavo. Eu não tenho. E isso me mata, porque a história... A primeira HQ foi muito boa. E ela cresceu, assim, nesse segundo volume. E eu tô bem chateada de não ter o terceiro. Não sei o que vai acontecer. Eu vou ter uma hora, uma hora eu acho, pra vender. Eu dei uma procurada na internet, não encontrei. Se alguém tiver, aí me conta. Mas é muito bom. E agora eu estou lorando de Inescrito. Quatro estrelas de cinco também. Porque eu acho que pode ficar melhor. Então foi isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Já leu algum? Quer deixar algum comentário aqui embaixo? Fica à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um curtir pra ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Todas as redes sociais e as resenhas referentes aos livros eu vou deixar aqui embaixo. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.